Música Embaixadora Fon, Estados Unidos América e Timor-Leste, promete se amete em lutar a relação bilateral com o Timor-Leste. E esta tarde eu acabo de terminar, e extremamente... Embaixadora Fon, Estados Unidos América e Timor-Leste. Encontro o primeiro-ministro no nosso Ministro das Finanças, que é o foco em desenvolvimento e em desenvolvimento da área de economia. Focusei em assistência de desenvolvimento e econômica. Além de, o primeiro-ministro que é relacionado com o Guzmão, recomenda ao embaixadora Estados Unidos América a ajuda em desenvolvimento da economia e Timor-Leste. Encontro o primeiro-ministro, Kaira Lashanana Guzmão, embaixadora Fon, Estados Unidos América, acompanha-se, ministra de Finanças, Santina Cardoso, emerenciana Martins, Dilma Sujeti, GMN.